Música Muitas características diferentes compõem o cotidiano da universidade. Ensino, pesquisa e extensão são três importantes pilares, todos eles com características específicas e bastante complexas entre si. Esses aspectos são necessários para se compor um ranking, que é uma medição que ajuda a universidade a entender no que ela está indo bem e no que ela precisa melhorar. Esse é o tema do nosso FPR Internacional de hoje. Garanto que você já ouviu que a nossa universidade tem melhorado nos rankings internacionais. Mas você sabe como eles são compostos? Então, vem comigo! Quando fazemos um ranking, estamos colocando as coisas em perspectiva para encontrar o que há de mais excelente em um assunto. Quando falamos em educação, os rankings são interessantes para entendermos como as instituições de ensino existem no mundo. Quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos, aonde elas podem melhorar? Para o consumidor, entre aspas, final. Para as pessoas interessadas em saber onde estudar, porque isso tem um impacto muito grande justamente nos programas de cooperação internacional. Então, estar bem nos rankings ou responder os rankings da melhor forma é do interesse da agência UFR Internacional. Então, por isso que nós tomamos para nós essa responsabilidade, justamente porque tem impacto direto nas nossas ações. Quando acompanhamos a posição da universidade em um ranking, ele é o resultado de uma série de fatores. Porque para que o cálculo final possa ser publicado pela instituição que faz o relatório, é preciso que uma série de dados sejam fornecidos. E pode parecer inusitado, mas quase todos os dados da UFPR passam pela mesa da Ana Tempesta. Ela é a principal responsável pelo levantamento, triagem e cadastramento dos dados nos rankings internacionais que a nossa instituição participa. Um trabalho muito minucioso e que, como dá para imaginar, leva um bom tempo. A UFPR participa de inúmeros rankings como instituição. A maioria deles coleta dados da universidade de maneira externa. Porém, dois dos mais importantes rankings internacionais funcionam de maneira diferente. Eles requisitam que a instituição forneça dados próprios para a composição da nota. São os rankings QS, World University Rankings, e o THE, Times Higher Education. Os dois possuem um ranqueamento geral, no qual concorremos com todas as instituições de ensino superior do planeta e uma segmentação dedicada à América Latina. No ranking acadêmico, os dados dizem respeito aos recursos disponíveis, número de professores e técnico-administrativos da universidade. No THE, há um outro ranking muito interessante, o de impacto, baseado nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que indica a forma como a instituição está desenvolvendo esses importantes objetivos para o futuro do planeta. E cada um dos objetivos trata de um tema diferente, né? Nós temos desde diminuição da pobreza até vida na terra, vida na água. Ele mede melhor a administração, né? Porque o ranking acadêmico, ele vai depender muito do impacto das publicações científicas e da reputação da universidade no mundo todo, né? Como nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, você vai ter questões, por exemplo, ligadas à alimentação dos alunos, às condições de trabalho, às políticas de equidade de gênero. Então, você vai ter um retrato mais completo da sua instituição. Quando você fala de ranking de impacto, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, um dos maiores financiadores do mundo hoje é a Comissão Europeia, através do Programa Horizonte Europa. Então, você ter uma instituição que é muito forte no ranking de impacto nos auxilia a participar de projetos da Comissão Europeia. Além da triagem correta de dados, é preciso também contar com a colaboração da comunidade acadêmica na divulgação de pesquisas que tratem dos temas do desenvolvimento sustentável. Nós temos muita pesquisa que é aderente aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, no entanto, ela não está bem divulgada. Numa linguagem que uma pessoa, por exemplo, um funcionário do ranking, leia e entenda que aquilo sim tem aderência ao objetivo específico. A triagem de dados para a criação do ranking é um trabalho muito minucioso, realizado com atenção pela Ana. Porém, ela avisa, está de portas abertas para quem quiser ajudar. Se algum estudante quiser fazer um estágio com relação à busca de dados, por exemplo, estamos abertos a receber esse estudante aqui. Se algum programa de pós-graduação tiver interesse, de algum modo, em colaborar, também estamos abertos. Ou os programas de graduação. Enfim, quem quiser colaborar é mais que bem-vindo. Eu acho que a gente tem que mostrar o melhor que somos. Nós todos, comunidade UFPR. E temos que ver onde podemos melhorar para ficar com uma foto mais bonita na edição seguinte. Vários setores da universidade são responsáveis pelo fornecimento de dados para os rankings. Um dos aspectos mais importantes é o ensino, representado pelo número de estudantes que frequentam a instituição, os professores e as iniciativas relativas ao ensino. Por isso, a Pró-Reitoria de Graduação é uma importante parceira desse trabalho. Ela mantém atualizado esses números de estudantes existentes na universidade por meio do sistema SIGA. O SIGA é um grande sistema de gerenciamento da vida acadêmica, né, do nosso estudante de graduação. Então, um dado que pode parecer muito simples, mas que o SIGA veio resolver, a existência do SIGA veio resolver, é quem são e quantos são os nossos alunos de graduação. A precisão desse registro que o SIGA nos proporciona, né, de quem são os nossos estudantes, com alguns dados básicos de identificação, é uma contribuição que eu imagino importante para esses rankings. Eles são um reconhecimento importante da qualidade do trabalho que é feito aqui. Não é a intenção da universidade ser melhor ou pior do que outras, né. Então, nesse sentido, esse tipo de comparação para nós não faz muito sentido, né. Faz sentido oferecer um ensino de cada vez melhor qualidade. No campo da pesquisa, os dados da UFPR vêm da Pró-Reitoria de Pesquisa e Graduação, a PRPPG. E eles não são poucos. Temos atualmente perto de 100 programas de pós-graduação na universidade, que produzem, todos os anos, várias publicações em nível nacional e internacional. A melhora nos rankings, nesse caso, vem também por conta do investimento do programa do CAPSPRINT, importante fonte de recursos com a qual o UFPR foi contemplado. A nossa universidade, a Federal do Paraná, foi uma das universidades melhor ranqueadas nacional para receber esse programa. 49 milhões aprovados e que permitiu, a partir de então, investir diretamente em 40 programas de pós-graduação da nossa universidade para fazer produção do conhecimento em colaboração internacional. Nós fazemos isso aqui, né. A PRPPG é responsável por essa produção gigantesca de conhecimento, de dados, e que então é trabalhado pela agência Universidade Internacional, que dali alimentam, então, os vários ranks do mundo. Outro fator importante para a internacionalização da universidade vem dos conceitos que os programas de pós-graduação alcançam. Na UFPR, atualmente possuímos 7 programas com conceito máximo na análise da CAPS e mais 13 programas conceito 6. Esses conceitos demonstram que a universidade está aberta à internacionalização. Há um avanço dos conceitos dos nossos programas de pós em geral na universidade. E isso é resultado exatamente dessa produção de conhecimento que vai mostrar na plataforma Sucupira e nas outras plataformas para o mundo a posição da nossa universidade de que cresce em qualidade, cresce em quantidade e que nos deixa muito satisfeitos. Ou seja, o esforço que essa gestão está fazendo, o esforço que a PRPPG está fazendo de apoiar os programas, apoiar os pesquisadores, apoiar os estudantes, tem sido aí, ou tem refletido exatamente nesse avanço. Mas além dos dados de ensino e pesquisa, é preciso também entender como a administração da UFPR realiza a gestão de nossos recursos. Itens como energia renovável e qualidade de vida de professores, técnicos e estudantes também ajudam a entender como a nossa universidade funciona. Esses dados são colhidos lá na Pró-Reitoria de Administração. Eu acho que a colaboração da Prá, que é principalmente através da AGTIC e da coordenação de software da AGTIC, é através dos dados que a Prá tem e que a AGTIC tem e que a coordenação de software recolhe através, enfim, da operação da universidade e da operação da parte acadêmica da universidade o tempo todo. Então, registrar esses dados, ter esses dados organizados e acessíveis é uma coisa bastante necessária para que a gente possa tanto fornecer para o uso dos rankings como para a gente usar na administração da própria universidade. Estar bem posicionado nesses rankings internacionais e ver a universidade melhorando cada vez mais nesses rankings possibilita para a universidade acesso a diferentes intercâmbios, diferentes parcerias, diferentes editais de pesquisa, editais internacionais de pesquisa, parcerias com entidades internacionais. Então, é uma coisa muito importante. O que prova que a Universidade Pública e a UFPR estão perseguindo a sua melhoria constante. Isso está na visão, na missão dessa universidade e realmente eu acho que está sendo cumprida. Acho que já deu para entender que o bom desempenho da universidade no ranking vai bem além dela estar bem posicionada dentre as demais. É o que nos coloca no mapa do mundo. E aqui na UFPR é um assunto que é levado da forma mais séria possível. Bem, hoje o conhecimento é, e cada vez mais, internacional. Hoje nós precisamos de referências firmes para estabelecermos redes. E é assim que uma universidade de ponta, como a nossa é, pode avançar. Então, alguns desses rankings que são de referência, eles são estratégicos para a nossa universidade, como para qualquer universidade. Então, é muito importante para nós subirmos nas classificações desses rankings, como de fato temos subido, para podermos aumentar a nossa participação nessa rede internacional. E para isso é importante que toda a comunidade contribua. Nós temos aqui dentro da nossa agência internacional uma unidade que cuida desses dados. Na verdade, as coisas majoritariamente têm a ver com dados, dados bem coletados, com informações precisas. E para isso a gente depende de todas as nossas unidades, de toda a nossa comunidade. E certamente que com o que temos feito e com o envolvimento que a nossa comunidade tem tido, a gente tem de tudo para continuar crescendo nesses rankings internacionais, orgulhando a nossa comunidade da UFPR. O UFPR Internacional de hoje está ficando por aqui. Se você quiser ver outros episódios do nosso programa, só buscar em nossas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.